Aqui vinte e oito e meio, placar do Maraca, eu conto pra você, Botafogo, fogão zero, São Lourenço, zero também, futebol CBN, com Evaldo José, você, a bola, a Copa Libertadores da América e também eu sempre pela rádio CBN, Edilson Ganha solta pra Lodeiro, volta o Botafogo, olha a bola dele, é pro Jorge Wagner, clareou pra ele, clareou pra ele, arriscou, bateu pro gol, largou o goleiro, vem o Ferreira, mandou pro gol, que lindo, que lindo, que lindo, gol, é do fogão, é do fogão, é do fogão, Ferreira, é um tanque, Ferreira, é um tanque pra desencantar, aqui no Maracanã, para uma explosão de alegria, chutou o Jorge Wagner, a bola desviou no meio do caminho, bateu no zagueirão argentino, o goleiro Torrico não segurou, e o Ferreira chegou pra mandar pra rede, balança, e como balança até agora a rede argentina, Ferreira, aos vinte e nove minutos, primeiro tempo de jogo, olha a alegria que você, Ferreira, proporciona pra essa torcida aqui no Maracanã, a galera empolgada, a galera soltando o grito, você, Ferreira, deixando o torcedor do Botafogo, inflamado de alegria aqui no Maracanã, eu confirmo ele, é um tanque, pra mudar a história do jogo na Libertadores, Botafogo, lá na frente tem o... São Lourenço, zero, Edilson ganhou mais uma, vem Botafogo, mandou pra área, na antecipação de novo, cito, chega pra cortar, insistiu, roubou, Edilson, ao lodeiro, trabalha com o Jorge Wagner, puxou pra perna esquerda, de pé em pé, chega bem o Botafogo, Jorge Wagner com ela ainda, devolveu essa bola, é pro Alisson, ajeitou pro pé direito, bateu pro gol, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, Um golaço, um golaço, um golaço do fogão no Maracanã, o Alisson, o Alisson, ajeitou pro pé direito, e soltou uma pancada indefensável pro goleiro argentino, pra rede do São Lourenço, pra rede do São Lourenço, balança, e como balança até agora, o Alisson, o artilheiro da Libertadores da América 2014, seis minutos e meio, segundo tempo do jogo, olha a alegria que você, o Alisson, proporciona pra essa torcida apaixonada do fogão aqui no Maracanã e em todo o planeta, o Alisson, mudando o placar do jogo, Botafogo, um, dois, São Lourenço, zero, você viu a pintura do gol do Bota, Felipe? E bastou, Evaldo, Botafogo colocar a bola no chão, não errar passes, a bola foi da direita pra esquerda, chegou no Jorge Wagner, fez assistência ao Alisson, que foi limpando, da esquerda pra meia, abriu o clarão, abriu o espaço pro chute, e da entrada da área vem um foguete, um caludo, indefensável pro Torrito, que foi pra bola, mas não iria alcançar, chute muito forte do Alisson e o Botafogo chega ao segundo gol, quatro gols para o Alisson, na taça Libertadores da América, dois para o Botafogo, zero para o São Lourenço, Evaldo. O torcedor faz uma grande festa aqui no Maracanã, celebra demais esse momento da vitória, esse momento especial na vitória parcial do Botafogo sobre o São Lourenço da Argentina, oito minutos e meio, temos no segundo tempo do jogo do Maracanã.